Más que o condição bem na condição, o líder carismático continua a visita para a comandade e a área referência, o que o líder é basic será no condição. O que foi inundação, o que aconteceu no domingo foi nalais. Sanana Guzmão, o que acompanha o comandade, o verão aqui, ida, haleu, mas lidam, o que o comandade é uma. E o que diz o comandade, atos para atos, o máximo líder carismático, o que também o que diz, sentimento triste e o honra. No agora contenti, tamba sanana belito, ia fatigna. O que foi inundação, o que o que o senhor não vai fazer? Apoio, o que se promete, o que o comandade afetado será, e a mais lidar, o que o comandade enfrenta, o que o senhor não vai fazer? Tamba sanana que se abençam solução, atos, a comandade, rus, e o seu comandade. Eu não me imagino, eu já imaginei que é mais do que eu vou fazer. Eu não me engano, mas eu não me engano, mas eu já me engano. Eu não me engano, mas eu já me engano, eu não me engano, eu já me engano. e eu estou a roa nova, da bacalha, mas, me lembriar que a Lorela e melecírus e a unha, e a unha, e a unha, e a unha, e me ene, cari, e de melecí da unha, e a unha, e a unha, e a unha, é ande, Whaturs is up. I am!!! augmente caz reflected on service, e a unha and pets even to support the CRES, in the short gap e a área de Tachitolo mais lidou. Não dá a comunidade obrigada ter que o movimento ou ver também de Tachitolo na conuho de Taka Comunidade Nia Uma. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.